Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, 42, 43, 44, 45, afinal, quantos pontos são necessários hoje para o esporte ele não rebaixar para a segunda divisão, ele conseguir escapar desse Z4 e se manter na Série A? Eu vou estar falando sobre esses pontos, vou estar fazendo um cálculo com vocês aqui, lembrando que eu não sou economista, eu não sou especialista em apostas, em resultados, nada disso, vou fazer um cálculo que eu criei aqui do primeiro que está fora da zona de rebaixamento para ter uma média de quantos pontos ele fez para chegar nesse momento para estar fora da zona e quantos pontos o esporte precisa se fazer baseado nisso, baseado nesse time que está fora da zona de rebaixamento enquanto houver vida, há esperança, então o esporte ele tem aí possibilidades. Antes de fazer esse cálculo, eu só pedi para vocês, se não está inscrito aqui, está chegando aqui pela primeira vez, clica nesse botãozinho de se inscrever, deixa o seu like para dar essa moral para a gente que a gente está trazendo do esporte o conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, curiosidades, tudo. Então para você não perder nada, clica no botão de se inscrever, deixa o seu like e vamos falar agora de quantos pontos são necessários para o esporte escapar do Z4 e se manter na Série A. Bora lá. Nesse momento o esporte ainda tem nove jogos para disputar na primeira divisão. Ele ainda vai jogar contra o Atlético Goianiense, Fluminense, América Mineiro, Ceará, Bahia, Flamengo, São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense. São os nove jogos que ainda restam para o esporte. Nesse momento ele tem 27 pontos, ou seja, ele tem 27 pontos e está na 18ª colocação. O primeiro fora da zona de rebaixamento nesse momento é o Santos. Ele tem 32 pontos. Então qual o cálculo que eu fiz? Eu peguei a quantidade de pontos que o Santos tem, dividi pela quantidade de jogos que ele disputou e ficou uma média. Essa média eu multipliquei pela quantidade de jogos total que o Santos vai fazer, que no caso todos os clubes fazem, que são 38 partidas. Então pegando essa conta, daria mais ou menos essa seguinte média. 32 pontos dividido por 28 partidas, que é a quantidade de partidas que o Santos disputou, que ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento, dá uma média de 1.14. 1.14. Se a gente multiplica isso aí por 38 partidas, vai dar um total de 43,42. 43,42. Ou seja, para o esporte hoje, nesse cenário de hoje, ele sair da zona de rebaixamento, ele teria que fazer 44 pontos. Tendo em vista que o esporte tem 9 partidas, ele precisaria vencer 5 partidas e empatar 2. Que aí somaria os 27 pontos que ele tem, mais 17 pontos que ele somaria nessas 5 vitórias e 2 empates. Daria 44 pontos. Nesse cenário atual, o esporte precisa fazer 44 pontos. Ou seja, 17 pontos agora em 9 partidas. 5 vitórias e 2 empates. De uma forma mais resumida. Esse é o caminho que o esporte precisa fazer. É muito, mas muito difícil. Porém, tem alguns jogos que são adversários diretos que o esporte vai disputar. Se a gente pegar aqui, nos jogos que o esporte vai disputar, vamos verificar os adversários diretos do esporte. Ceará, Bahia, São Paulo, Chapecoense, que praticamente já está rebaixada. E eu coloco, inclusive, aqui o América Mineiro. Então, na realidade, ele tem 5 adversários diretos. Que esses 5 adversários, o esporte precisa buscar a vitória a todo custo. São adversários que estão brigando contra o rebaixamento. E os adversários que não estão brigando mais contra o rebaixamento, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Flamengo. Ou seja, o esporte precisa tentar pontuar a todo custo com o Flamengo, com o Atlético Paranaense e com o Atlético Goianiense, que vai jogar, inclusive, domingo agora. É um time que está muito bem, está em crescência no campeonato. Então, não tem nada perdido. É muito difícil? É muito difícil. É uma situação complicada, muito complicada. Mas tem esperança. Se o esporte conseguir, na realidade, em 5 partidas, conseguir alavancar, quem sabe, 12 pontos, ele pode, sim, buscar mais 5 pontos nas próximas 4 partidas. Não tem nada impossível. Mas ele precisa de uma arrancada. Essa arrancada tem que ser agora. Então, ou ele faz essa arrancada domingo agora contra o Atlético Goianiense, ou realmente fica mais difícil. Porque ele vai perdendo mais tempo. Ele tem uma partida a mais que os adversários. Já que a partida de ontem contra o Bragantino foi adiantada, era a 34ª rodada, ou ele começa a fazer isso agora, ou fica complicado. Então, o esporte precisa fazer, no mínimo, 44 pontos para escapar do rebaixamento, cara. Mas eu quero ver a tua opinião aí. Você acha que o esporte, de fato, faz 44 pontos? Comenta aqui. Você acha que não, que é difícil fazer 44 pontos? Comenta aqui. Se você acha também que não, que pode fazer uma pontuação menor, deixa aqui nos comentários, cara. Vamos fazer um debate sadio. E se não está inscrito aqui, clica nesse botão de se inscrever, que eu estou trazendo informações de esporte todo dia. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.